Está começando mais um Ao Pé da Letra. Quero ter coragem e fé Em toda dor Em todo mal que acontecer comigo Sabe a luz de eterno amor Que vem de Deus E o consolo de tão grande amigo Sei que vem provar minha fé Se confio na Tua vontade Se me manterei de pé Mesmo até Após a grande tempestade O que semear aqui Por toda minha vida Colherei na vida do Espírito Frutos de coragem e fé Ante o medo e a fraqueza Provirão de Teu amor perfeito Se um dia sucumbir Vou querer levantar E seguir a caminhada firme em Tua mão E quando forte estiver E alguém vier perguntar É Cristo em minha alma Corpo e coração É, essa também eu não conhecia E agora é só uma pessoa Autor de letra e música Coragem e fé Meu Deus Tem muitos momentos na nossa vida Que a gente precisa dos dois E tem hora que a gente não dá conta De apresentar nenhum No cenário de luta Que a gente está enfrentando Mas uma coisa eu aprendi Ao longo dessa minha vida É que coragem Não é a gente Não sentir medo É enfrentar o medo Que a gente sente Confiando que vai dar conta De passar por ele E fé é uma coisa que começa A gente acreditando em si mesmo No Evangelho Tem aquela parte que fala Da fé divina e da fé humana E o Espírito que comenta Essa parte diz que Quando a gente tem a fé em si Essa é a fé humana Eu tenho fé que vou conseguir Eu tenho fé que vou dar certo Eu tenho fé de prosseguir E ela vem junto com a persistência Vem junto com a paciência Mas a fé divina É aquela fé que mostra Que o nosso destino É muito maior Do que o corpo material Do que a vida Que a gente está vivendo agora É a fé num futuro Que está sendo construído E que está sendo gerido Por uma força que é maior do que nós Que é externa a nós E que vem do nosso Criador E na hora em que a gente pensa Em mostrar coragem e fé Parece assim Que precisa de grandes atos De grandes coisas Mas não Aqui ele está dizendo Tudo o que eu semear na minha vida Eu vou colher na vida do Espírito Então é tudo mesmo É coragem de viver Os pequenos dilemas do cotidiano É a fé de que vai conseguir Fazer a melhor escolha Diante das dúvidas Que a gente tem Passar pelo dia a dia Porque isso tudo São coisas que a gente está semeando E que vão ser colhidas Na nossa vida Como o Espírito E de maneira até imediata Se eu escolho uma coisa Agora Isso é Agora já tem consequências Muitas vezes a gente tem até A coragem de fazer a escolha Mas depois não quer Aguentar as consequências A coragem de escolher Também tem que vir Com a coragem de enfrentar A consequência que a gente criou E quando a gente estiver forte É isso mesmo aqui Que vai acontecer É Cristo em minha alma No meu corpo E no meu coração Então É Jesus tomando conta De tudo aquilo Que a gente pensa Que a gente faz Que a gente sente Eu sei que eu estou bem longe disso Mas talvez você que esteja ouvindo Esteja mais perto Possa até me ajudar Eu sei que eu estou bem longe do 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 que eu estou